Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer docinho de leite em pó que não vai ao fogo. Aquele docinho fácil, que dá pra você saborizar. Vou ensinar a massa básica desse docinho, que é açúcar, leite em pó e leite de coco. Mas se você quiser saborizar com chocolate, você pode. Acrescentar coco ralado, você pode também. Enfim, saborizar com o que você quiser. Eu tenho duas xícaras de chá de açúcar refinado, medida da xícara de 240 ml, duas xícaras de chá de leite em pó, a marca da sua preferência. Vou misturar. Gente, não reparem o barulho que tiver de fundo, porque tá tendo obra aqui no meu prédio. E a gente tem que trabalhar, né? Não dá pra ficar esperando a obra acabar. Então, ó, vou misturar primeiro. Aqui no copo, eu vou colocar 50 ml do leite de coco. Só pra ter uma média pra eu dar pra vocês. Mais, pode ser que você use mais, pode ser que você use menos. Sempre colocando aos pouquinhos. E vai misturando. Tem que ficar... Tudo juntinho, unido. O ponto da massa do docinho é uma massa firme e homogênea. Não pode ficar assim, esfarelendo. Então, eu começo com a colher, mas depois tem que botar a mão na massa. Muito importante saber o ponto. Igual o brigadeiro de panela. Você sabendo o ponto, é melhor do que você se ligar no tempo. Porque a chama do teu fogão pode ser diferente da minha. A panela, os ingredientes, tudo isso influencia. Ó, eu coloquei 50 ml aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou botar a mão. Porque só assim eu vou sentir o ponto desse docinho. Vamos unir todo mundo. Rende bastante. Vou colocar mais leite. Ó, mais 50 ml. Aos pouquinhos. Pode colocar essência, se você quiser. Agora, gente, vou mostrar pra vocês o ponto. Ó. Esse ponto aqui, ó. Tá? Usei 125 ml de leite de coco. Pode ser que você use mais ou use menos. Vai depender da marca do leite que você estiver usando. E o leite que eu tô usando é o piracanjuba. Sei que tem gente que gosta de saber a marca. Eu vou colocar um pouco de açúcar refinado. Poderia ser o próprio leite em pó. Poderia ser o próprio leite em pó. Poderia ser coco ralado. Mas vai ser aquele bem basicão. Aquele docinho de antigamente. Aqui eu coloquei um pouquinho de óleo de coco na minha mão pra poder não grudar. Não tem óleo de coco? Não tem problema. Usa margarina ou molha. Vou pegar uma colherzinha de chá que vai ser melhor. Lá vou ficar de sobremesa. Pegar uma de chá. Que eu vou me guiar mais ou menos o tamanho. Pra ficar mais ou menos docinho de 12 gramas. Não vou pesar não, tá gente? Tô afim de pesar docinho hoje não. Mas se você fizer pra vender, pra uma festa, pesa que fica mais bonitinho. Ó, só enrolar. Até que o meu olhômetro tá bem próximo ali, hein? Então tem que enrolar docinho que o olhômetro tá afinado. O importante é você fazer a massa do doce e já enrolar. Nada de deixar pra enrolar depois, porque senão vai ressecar. Então fez, enrolou. Você pode fazer esse docinho também, sabe com o quê? Um sem lactose, usando leite de coco em pó. Uma dica pra fazer sem lactose, sem lácteos. Então, fazendo mais bolinha. Vou passar logo esse aqui no açúcar. Se quiser pode colocar um cravinho em cima. Pra decorar ou deixar ele... Deixar ele bem básico. Docinho assim no calor, que não vai ao fogo. Rendimento ótimo e não precisar ficar no fogão, gás caroabessa, né gente? Então, faço esse docinho aí e me digam o que acharam. Pode fazer com o leite integral ou o leite desnatado, semidesnatado. O negócio é fazer... Olha só que bonitinho que ele tá. Vou terminar de enrolar os outros. Olha, gente. Agora eu vou pegar parte dessa massa e vou acrescentar chocolate 50%, chocolate em pó. Pra fazer um outro sabor também que é muito... Muito conhecido, muito pedido, que é o casadinho. Ó, vou colocar uma colher de sopa nesse pouco aqui de massa. O que que é importante saber nessa receita? Se você não chegou no ponto, vai colocando leite de coco até ficar essa massa aqui homogênea. Né, ó, massa firme. E passou do ponto, você vai acrescentar leite em pó. Ó, não precisa acrescentar açúcar. Passou do ponto, vai acrescentar o leite em pó somente. Isso no caso daquele branquinho ali. Aqui o chocolate. Se precisar de mais um pouquinho de leite de coco, a gente coloca. Mas eu acho que não vai precisar não. O chocolate ele é secante, né? Então, se precisar é bem pouquinho. Não tem um chocolate 50%, posso usar cacau? Pode usar cacau. Posso usar achocolatado? Pode, só vai ficar mais doce. Então, dá pra enrolar no granulado, se quiser fazer ele todo de chocolate. Então, é amassar até ficar todo escurinho. Olha, gente. Não precisou colocar mais leite de coco, nem leite em pó. Só o chocolate mesmo. O importante é sempre passar uma gordura nas mãos. O óleo de coco, ou a margarina, ou a manteiga. E é aquele mesmo esquema do brigadeiro tradicional, do meio a meio. Ó. Você vai pegar um pouco do escuro e do clarinho. Passei muito óleo de coco na mão. Vou fazer um outro aqui. Esse aqui ficou com mais chocolate. Tirar o excesso de óleo de coco. Com muito óleo também na mão, não é legal. Ó. Fica até melhor. Pega uma bolinha. Se for pesar, bem melhor, né? Botar mais, porque tá pequeno. Brinquinho. Agora sim. Ó, o meio a meio aqui. Casadinho, meio a meio. Cada região chama de um jeito, né? Mais um pouquinho aqui do chocolate. Olha, gente. Só passar no açúcar. E tá aqui o casadinho. Então, gente, hoje vocês aprenderam dois tipos de docinho de leite em pó, usando a mesma massa, só acrescentou uma coleta de sopa de chocolate em pó. O rendimento dessa receita foi de 55 unidades. Olha que rendimento que é essa receita. Agora eu vou morder um aqui pra vocês verem. Hum... Muito bom. E vou pegar o branquinho também. Delícia. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.